Música O último treinamento antes do embarque. Esses bombeiros farão parte da equipe que viaja para as cidades que fica às margens do Rio Araguaia. Serão 300 militares distribuídos em 8 municípios durante o mês de julho. Prevenir e salvar é o lema da Operação Férias Turistas Seguros esse ano. Nós temos uma estrutura onde vai estender em todo o Araguaia e na Chapada dos Veadeiros. Vamos ter bombeiros especialistas na área náutica, na área de resgate, na área de salvamento, para oferecer e garantir toda a segurança, tanto para a população local como também para os turistas. Cerca de 50 viaturas e 40 embarcações vão dar suporte aos bombeiros. Drones também serão usados. Nesta simulação, um militar observa a movimentação pelo binóculo. Quando percebe uma vítima de afogamento, já aciona o resgate. Realizar acionamento do drone. Logo depois, o drone decola levando essa espécie de boia. Ele se aproxima e a vítima puxa o equipamento. Um ato ali que a pessoa está afogando, até o deslocamento do guarda-vida nosso, pode escorrer um tempo maior. E o drone tem uma avança ali, uma velocidade, uma rapidez, para que leve o life belt, esse cinto de vida, para que a pessoa que está debatendo ali, ela possa segurar nesse life belt, e logo após ser assaltado, para que ela possa estar utilizando ali dessa boia, para que posteriormente o bombeiro chegue com a motonauta, que chegou com a canoa, para realizar ali o salvamento devido. Além de todo esse aparato, quem for curtir as férias no Rio Araguaia, também vai contar com uma outra ferramenta. Um aplicativo, que já está disponível para ser baixado gratuitamente, com informações muito importantes. Nesse aplicativo vamos ter várias informações, como dicas de segurança, dicas de primeiros socorros, dicas de preservação ambiental. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho